Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog de como vai ser meu dia aqui na roça. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, não esqueça de deixar o seu like aqui no começo do vídeo, gente, porque isso me ajuda muito. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Ana Carolina e mostro o meu dia a dia aqui na roça. Então se você gosta desse tipo de canal, gente, não esqueça de se inscrever. Bom gente, acabei de levar os bezerros. Acabamos também de tirar o leite. Agora vamos aqui pra casa, né? Agora vamos tomar um café da manhã. E já sei que o amor quer comer também. Vamos tomar um café da manhã dele. Gente, hoje tem um dia tão lindo. Tá bem? Sim, tem um céu muito lindo. Tá bem? Agora tá tudo verdinho, né? Também. Ai, adoro, gente. Sério. Época de água é muito bom. E agora eu vou ver se o amor também arrumou meu galinheiro, gente. Porque assim, ó. Nos vídeos anteriores eu mostrei que chegou alguns pintinhos, né? Pra mim. A gente mexe com o frango aqui. E, gente, era muito pintinho pra ficar numa caixa de papelão. É muito pintinho. Geralmente eu cuido deles, né? Numa caixa de papelão aqui dentro de casa, né? Tipo assim, durante 15 dias, né? Eu até eles ficavam um pouquinho grandes. Mas, gente, ontem aconteceu tão acidente. Assim, porque é muito. Agora aqui dentro dessa caixa são 65 frangos, gente. É um monte de pintinho. E ontem abriu o fundo de noite. Porque eu deixo eles de fora. E de noite eu ponho eles pra dentro. Aí todo dia eu limpo a caixa também, né? Eu não deixo a caixa fida porque eu tenho que guardar eles dentro de casa. Então eu bato a caixa, limpo. Todo dia cedo. Aí de noite, assim, não mexo muito com eles em relação à limpeza. Mas todo dia cedo eu limpo a caixa, né? E deixo eles arrumadinhos. E, gente, ontem. Como era muito frango, né? Abriu o fundo da caixa. E aí ontem não deu pra ir com a caixa dentro de casa, né? Fiz eles dentro de uma bacia, umas outras vezes. E também dentro de uma caixinha de papelão. Porque eu tinha que repartir. Como era 65 frangos. É um monte de frango. Muito pintinho, né? Então, enfim, eles pesam. Chacal. Entrando na minha casa, né? Prazer de chacal, né? Chacal. Então, gente... É... Aí eu falei pro amor ir lá arrumar. Porque o meu aqui tá estragado. Arrebentou a tela. E aí não tinha jeito deles ficar. Porque eles caem, né? Então, ele deve tá arrumando. Eu vou lá ver. E vou mostrar pra vocês o teatro. O que aconteceu ontem. Aqui aconteceu o teatro ontem, né? Caiu. Abriu o fundo. E... Aqui, gente. São 65 pintinhos. Muito pintinho, né? E, assim... Essa caixa é bem grande, sabe? Ela é bem grande. Então, assim... Mas, pela quantidade, né? Já tá ficando difícil. Então, assim... O... Porque tem duas remessas aqui. É... Tem uma que tem menorzinhos, né? Chegou uma semana depois. E os outros é um pouquinho maior. Então, assim, gente... Tem uma enchida na caixa agora. É... Já arrumei eles o orçeto. Pus comida, né? Porque aí eu tive que tirar. Eu pus eles dentro dessa bacia. E também eu pus um pouco aqui dentro dessa... Dessa caixa. Porque não cabia, gente, tudo nessa bacia. Eles iam morrer. Aí eu tive que repartir. Aí repartir. E agora cedo eu vou... Ver se o amor tá lá arrumando pra mim. Esse aqui. Porque eu já tenho que passar isso pra lá, gente. Porque a aglomeração aqui, ó... Total. E o Thor tá no... Tá no ar. Preguiça. Olha aqui, gente. Thor. Meu filho. Não, isso aqui vi de casa, né? Ô, meu Deus do céu. E o Chacal chegou aquela hora. Agora eu vou lá ver. Quem é que falta lá pra mostrar pra vocês. O amor já tá aqui. Uma galinha. E, gente, os frangos tinham arrebentado. Esse foi embora, né? Esse tava aqui, foi embora. E o amor... Tá aqui. Tá aqui. Fala, pessoal. E aí? O amor tá aqui. Mano estrago. Mano estrago que o meu frango fez, né? Chacal também me acompanhou. Super simpático esse cachorro. E eles rebentaram a tela, né, amor? Foi. Rebentou. Tá chovendo bastante, graças a Deus. Fugitivo. E eles estavam soltos em algum lugar. Tem que matar eles, coitados. Aí eu acho que é por isso que eles foram embora, amor. Eles suspeitavam. Suspeitavam. Aí eu vou colocar... Solto. Tá aqui junto com esses... Tá aqui. É o tradês. Eles tá aí. As galinhas doidinhas. Olha o Cleito. Nossa, amor. O que é aquilo lá? Olha pra trás. Não, olha lá dentro do latão de milho, amor. Aquilo ali é um assalto ao meu milho. Não, gente. Olha isso aqui. Elas nem esperam mais eu vim, né? Nossa Senhora, gente. Deixa eu tratar desses frangos, porque senão eles parecem que vão morrer de fome. Vamos? Tratar. E o meu frango tá solto. Ali eles chegando, ó. Eles têm que matar eles. Acho que eu vou por isso que eles foram embora, gente. Certeza. Tratar, porque senão eles... Gente, olha aqui a Conceição chegando. Arrasando, gente. Olha o tamanho dela. Ai, ai. O Frederico, eu nem sei fazer mais. Olha o Frederico, gente. O Frederico tá ali. Show de bola, né, Chacal? O que você achou? Super simpático esse cachorro que não é meu. Gente... Vou jogar o milho mais perto. Então, vou jogar aqui pro... Do que, né? Jogar. Aí tá bom. E agora eu vou pegar um pouquinho. Eu vou jogar... Aqui dentro tem uma galinha, gente, que ela não quer sair. Portãozinho aberto. E ela simplesmente não quer sair. Ela fica dentro do galinheiro. Foi criada aqui dentro e não quer sair. Aí eu tenho que jogar o milho pra ela todinha, né? Então morre. Né, Chacal? Simpático. E agora, terminando ali o morro, eu já vou trazer meus pintinhos. Que nó... Sai de lá. Né, minha filha? Ai, gente. Aqui, ó. Filó com os Fidel. Que ela tinha chocado aquela vez que eu gravei. O tamanho que tá os Fidel. Da Filó, né? Gracinha. Bonitinho. Adoei seus filhos, tá? Acabei de trazer os nenéns. Trouxe, gente, tudo naquela bacia. Pelejando. Preciso um pano pra não pular. Mas, gente, coloquei aqui os nenéns. Tá cheinho. Gente. Tá cheinho. E contei tudo de novo, né? Aí tem realmente 65 pintinhos. Ali eu coloquei o bebedor deles. Tá tudo arrumadinho. Aqui eu fiz a comida. E os nenénsinhos. O tamanzinho. Gente, ó. O tamanzinho desse nenén, gente. Veja, eu aguento. Não aguento, não. É, a mamãe não aguenta. Agora eles vão ficar aqui por um tempo, né? E aí nos vídeos eu vou mostrar pra vocês a evolução deles. Gachinha, mamãe. Vou deixar aqui a portinha. E vambora. Agora pegar minha bacia. Tchau, nenéns. Agora ficou super bom. A lona tá aqui secando, né? Chegou a horinha. Vamos ver como é que vai ficar o dia. Tem um nível mais pesado pra cá. Mas conforme eu venho cá, tem pra vocês, tá bom? Igual vocês vão cair. Meu cabelo já caiu. Ficou uma bagunça. É, eu tomei café da manhã, né? Então a gente trouxe eles aqui. E também a avó do meu marido, tá? Que sabe a mãe da minha sogra. Ela é de cama. Aí eu tava lá ajudando a minha sogra a arrumar ela, né? Aí a gente arrumou. Agora vou dar um jeito de arrumar minha casa. Aí eu vou sempre lá. Porque meu marido também foi na cidade. Meu sogro. Todo mundo foi, gente. Tô com uma espinha aqui. E um galo aqui também. Tô. Só o charme. Mas aí todo mundo foi na cidade. Aí eu vou algumas vezes ao dia lá. Dando água, né? Também na hora do almoço eu vou dar almoço. É de remédio. Tá arrumada a avó. Então vou fechar o cochete. Que eu abri pra passar mais fácil com os pintinhos. E também vou dar uma ajeitada aqui em casa. Que tá arrumada. Pagando. Eu vou colher umas roupas. E não tô animada, assim. Porque o almoço da avó já tá pronto lá em cima, sabe? Minha sogra já deixou arrumada. Mas o meu... Gente, eu tô desanimada de fazer comida só pra mim. Nunca pensei que eu chegaria a esse auge. Mas eu tô bem desanimada. Vou ver o que eu vou comer. Eu não tô querendo almoçar. Eu não tô querendo dar almoço só pra mim. E também hoje mais tarde... Se fosse pra eu deixar pra janta... Até que eu faria, né? Que aí fica mais fácil também pra mim. Só que hoje a gente vai na cidade. Em Uberlândia. Comemorar o aniversário da minha mãe. Foi segunda-feira. Então, a gente não vai jantar aqui em casa. Então, não quero fazer comida só pra mim. Se fosse pra deixar pra janta, eu faria. Mas, então, eu vou dar uma organizada. Eu vou tirar essa volta aqui. Fechar o cochete. E... Olha só, porque... Tá difícil. Gente, acabei de arrumar a minha casa. Tô com uma sacolinha aqui. Que eu vou ali procurar umas mangas que meu pai me pediu. Então, arrumei a casa. Normal, gente. Eu tô super árvore com esse caso. Mas, arrumei o quarto. Tô arrumadinho. A sopa que eu descobri isso pra amanhã. Arrumada. Vou pagar hoje. Na sala também arrumei. Lavei o chão da cozinha. Tudo arrumadinho. Lavei as louças. Lavei também esse dom hoje. Tirei tudo. Lavei. Aí, eu tô deixando esse indicador aqui pra terminar de dar uma secada aqui na cozinha. E também arrumei a sala. Lavei. Aqui no canto eu coloquei alguns travesseiros assim no coberto. Que eu ainda tenho pra lavar. Então, tá lindo pra lavar. Mas, eu coloquei dois travesseiros pra lavar também. Aí, aqui em casa tá pronto. Vou pagar a luz. Gente, eu nem filmei, né? Fui lá, dei almoço pra vovó. Voltei. Comer os tocinos, tudo assim, ó. Ligeiro. Aí, eu nem gravei. Porque eu tava correndo. Lá, ventei a varanda. Por conta que... Como a gente vai sair hoje, né? Então, é tudo mais corrido. Então, eu vou pegar meu chinelo que tá ali dentro lá. Levando a sacolinha. Aí, antes, eu vou passar ali no corral que eu vou filmar umas bezerras pro meu cunhado. E descer pros pés de manga. E também aqui atrás, aqui no fundo de casa. Vocês vão ver. Vamos abraceir tanto que os bezerras aqui de casa é brabo. Sentada na minha amiga. Os outros aqui querendo aparecer. Ó, não tanto que esses bezerras aqui... E a gente tá sentada nela. E ela... Vem, gente. Porque ele é a Fanta. Ó, tanto que ela é bonita. E é simpática. É o outro. Aqui. Eu não aguento, mãe. Eu não aguento. Gente, eu quase morto, amor. Acabou de mamar? Boa foi. Bem, é, eu gosto de filmar. Gente, eu não posso vir no corral. Eu quase morto, amor. A Fanta continua do mesmo jeito, gente. Eu saio nela, vai tranquilo. E esse aqui? Uma nenenzinha. Aqui a outra também, gente. Não é só uma, não. Tão, tão. Eu não posso vir no corral fazer nada, gente. Porque eles me amam, eu amei. A outra aqui tá doidinha. Ai, gente, eu acho que eu na outra vida eu fui vaca. Eu fui vaca. Porque é tudo, meus filhos. Na outra aqui, gente, você pode sentar, rolar, deitar. E coça ela deitada. Você pode fazer o que você quiser, Capanta. Gente, eu não ganho. Ficou um trem merda desse. Você é muito lerda. Meu bem. Vocês aguentam? Eu não posso vir no corral fazer nada. Porque eu me entorto com esse. Nossa, eu vou olhar, amor. E a minha filha, né, de cabreza também. Meus amores. Já tô aqui com o pé de manga. Com a boca amarela. Com uma azulinha. Que vai achando, né. Já tô quase meia sacola. E, gente, olha lá. Tão expando manga. Nesse pé aqui, aí tem uma cerca. E ele não consegue ir lá. Mas aqui tem um monte de pé de manga. Onde que tá? Tá aí, né, senhor? Fala. Ó, caiu outra manga. E aí ele invocou que ele queria as mangas de lá. Porque, não sei. Mesma manga daqui. E aí comecei a dar pra ele manga. E agora ele para de me seguir. Aqui é minha sacolinha. Mamãe vai achar manga pra você. Deixa eu falar pra vocês eu dando manga pra ele. O nome dele é Boi, gente, tá? E isso, eu caço nas mangas. Realmente, porque tem vários vizinhos, sabe? Mas é muito pé de manga. Muito. Ele quer minha sacola. É, mas não todo mundo dá conta pra vocês as mangas tudo, não, filho. E aí o Taco me lambe. Quero uma manguinha, gente. Fazendo charme. Eu não posso sair de casa. Porque eu arrumo logo o amigo. Meus amigos, gente. É só assim, ó. Arruma-me pra onde que eu vou. Eu vou dar uma manga pra ele. Pra vocês verem. Eu vou pendurar essa sacolinha. Aqui. E vou caçar uma manguinha pra ele, sabe? Porque o Boi quer uma manga, né? Boi chupa manga. Manga. O nome dele é Boi, gente. Quem é esse? Ele tá aqui. Tá que cheiro. Vou colocar... Se você sacou em algum lugar, vou dar uma manga pra ele. Essa aqui acabou de cair. Só que é muito alto. Então, ela deu uma abrida. Mas eu vi ela caindo agora. Quer ver? Aí, ó. Esse podfote da altura. Vamos ver se você vai comer. A manga, Boi. Vai, hein? Não vai. Porque meus dedinhos bem. Olha essa boca, mamãe. Mamãe aguenta. Mamãe não pode ter nada. Nada. Quer nada. Porque mamãe não dá conta. Vou achar mais manga. Não, realmente. Eles estão comendo essa manga toda. Olha, tá uma ali. Vamos ali, Boi? Vem cá. Ih, essa não. Deixa eu ver se eu acho. Realmente, eles estão comendo tudo, gente. Gente, o pessoal acha que é grandão. É cheio de pé de manga. Estão comendo as mangas toda. Por isso que eu tava ali. Que eram minhas outras mangas do outro lado. Olha essa fadinha. Deixa eu ver onde que eu acho na manga aqui. Não tá tendo. Acho que vai ter pra lá. Ali tem um pé aqui que cai de lá. Vou lá pegar pra ele. Mais pra frente aqui. Mas andou, né, Boi? Aí tava ali. Aí andei aqui. Cheguei essas aqui. Deixa eu ver se eu ver. Essa daqui parece que não tá boa. Mas acho que essa foi meia. Vamos ver. Vamos virar ela. Ó, tá boa, Boi. Olha, Boi. Olha a alegria do menino. Tá gordo, hein? Por que que tu virar manga? Tudo, gente. Nossa senhora. Gostoso, mamãe. Muito gostoso. Muito gostoso. Agora vou terminar de caçar as mangas do meu pai. E pra lá descer a manga. Ah, meu dedo, ó. Coi, meu dedo, gente. Gostou? Enfim, chega de caçar as mangas. Gente, nem consegui finalizar, né, pra vocês o vídeo de sexta-feira que eu estava gravando, né? Que a gente foi lá em Uberlândia até gravei a gente chegando na cidade. Eu falei pra vocês, né, que eu ia na casa dos meus pais, que a gente ia sair pra comemorar o aniversário da minha mãe, né? Que foi na segunda. Tô subindo aqui pra minha sogra. E aí, gente, chegando lá, a gente já logo saiu pra ir no lanchinho que a minha mãe queria ir. E a gente foi em dois carros, né? Meus pais estavam no carro dele. Minha avó estava comigo e com o Guilherme. E a gente parou ali no bairro da frente, né, perto do bairro onde meus pais moram, que é onde minha irmã mora, que minha irmã iria com a gente. E o Guilherme parou, né, a caminhonete, minha avó estava com a gente. E aí, o Guilherme tem muito tempo que tá plantando cana, né? A gente tá fazendo um pedaço de canavial aqui pra época de dar a seca das vacas. Vou sentar aqui. E aí, gente, o Guilherme passou mal. Falou assim, amor, eu vou desmaiar. Eu falei, meu Deus, né? Logo já desesperei assim, né? Mas eu não podia desesperar muito porque minha avó estava lá. E aí eu fui mais calma. Aí ele me deitou o banco, sabe, do motorista. Fui lá, comprei água, sal e nem deu tempo de gravar nada no dia, né? E aí logo a gente foi lá em casa pra ver se ele deitava, que não passava, sabe, deu vertigem. E não passava. E lá na minha mãe tem um aparelhinho de medir pressão. Aí medimos a pressão dele, tava 15 por 10. Tava muito alta. Aí ele ligou pra irmã dele e a irmã dele falou assim, que era melhor ele ir pro hospital, né? Pra ver o que que era realmente, né? E aí meu pai levou a gente no hospital e ele ficou lá. Aí passando pelo médico, aí pelos sintomas, o médico falou mesmo que poderia ser uma vertigem. Tá aqui. Tudo do melhor. E aí ele ficou lá no hospital fazendo exames, né? Pra ver se não tinha nada com o coração. E o médico passou remédio pro brintite, né? Por conta da vertigem, pode ser pedrinhas dentro do labirinto. Aí graças a Deus ele tomou remédio na veia, melhorou. A Dani e o Lucas foi lá, né? Pra ver como é que eles estavam. Que meus sogros ficam na fazenda, né? Não tinha jeito deles irem. Mas graças a Deus ele já tá melhor, né amor? Já tá, tá tudo. Tá bem melhor, mas é porque assim, ele cansou muito em relação à cama. Então aí na sexta-feira nem gravei nada, porque ele ficou até uma hora da manhã no hospital. Mas graças a Deus já tá bem. Então gente, foi isso, né? Também agora eu vou passar aqui pra encerrar o vídeo. Que era pra não ter gravado, né? Como é que ia ser a nossa noite. Mas houve alguns probleminhas. Mas graças a Deus estamos todos bem. Então passando mesmo pra encerrar o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. E não esqueça de se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!